Eu não conheço outro nome Eu não conheço outro nome que possa me socorrer Quando a tristeza e a angústia vêm me abater Eu não conheço outro nome que está pronto a me ouvir Eita glória, o nome que está pronto a nos ouvir é o nome santo de Jesus Cristo Pai do Senhor, pastora Jossanete A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, família pão da vida A paz do Senhor, essas ovelhinhas amadas de perto e de longe Beijo, abraço, cheio do Espírito Santo, as nossas ovelhinhas É sim, pelo nosso Senhor Jesus Cristo Deus abençoe E um dia assim abençoado Tão somente na presença desse Deus Todo-Poderoso Que o Espírito Santo poderosamente desça na sua casa, no seu coração, no seu trabalho Aonde você está agora, se sintam aí Abraçado e um dia bem abençoado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Hoje dia 29 de outubro de 2022 Sábado Daqui a pouco Com a permissão de Jesus tem culto no lar Sim Nós vamos trazer uma palavra para falar sobre Você desfrutar, você ter a seu favor ou não o poder de Deus Aleluia Só um exemplo, preste atenção Você tem um pai, seu pai, seu pai terreno E todos nós temos, você tem seu pai Aí você está passando por alguma situação Seja necessidade, crise emocional, saúde, qualquer coisa que você esteja passando Seu pai tem condição para lhe ajudar Tem poder para lhe ajudar Mas ele não sabe que você está precisando Então você vai sofrer enquanto ele não souber Agora o nosso pai celestial Nosso Deus Ele tem conhecimento do nosso sofrimento Aleluia Ele se compadece de nós por íntima compaixão Mas ele quer que nós Venhamos a pedir a ele Que ele nos socorra Você pode ver isso, amor No exemplo de Bartimeu O cego de Jericó Bartimeu gritou Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim E Jesus disse Traga ele aqui E quando ele chegou Jesus ainda perguntou O que queres que eu te faça? Jesus sabia Mas queria que ele falasse Deus sabe Mas Deus, ele não é um invasor Ele não vai entrar na sua e na minha vida Simplesmente por entrar Ele quer que você o convide a entrar Aleluia Amém? Então antes de você ouvir essa mensagem E fazer a oração da manhã junto conosco Inscreva-se aqui no canal Compartilhe nas suas redes sociais É, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis Para ver o canal crescer Isso aí você está fazendo o dia de Jesus Levando ao alcance daqueles que ainda não conhecem O poder de Deus Aleluia Olha aqui O poder de Deus Ele é tão grande Que ele muda em um momento Em um segundo Tudo aquilo que eu e você Passamos a vida inteira para mudar É verdade Quando nós experimentamos o poder de Deus Nas nossas vidas Tudo é transformado A maior demonstração do poder do Senhor Foi a vitória de Jesus sobre a morte Que garantiu Uma vida eterna para nós Uma comunhão com Deus Para todo aquele que nele crê Quando clamamos Deus é Pai Ele vai ouvir Vai nos socorrer E nós temos esse poder de Deus Ao nosso favor E precisamos desfrutar dele Salmo 62 Versículo 11 Uma vez Deus falou Duas vezes eu ouvi Que o poder pertence a Deus Aleluia Deus, o salmista Davi estava dizendo Deus me falou Né Deus me falou Duas vezes eu ouvi ele dizendo O poder pertence a mim Aleluia Era Deus dizendo para o salmista Você está sofrendo Você está enfrentando dificuldades Mas eu tenho um poder Para resolver essa situação O poder de Deus Ele é tão grande Que no livro de Jó No capítulo 26, 14 Descreve assim E isso tudo é apenas A borda de suas obras Um suave sussurro É o que ouvimos dele Mas quem poderá compreender O trovão do seu poder Aleluia Aleluia Quem poderá compreender Quem poderá compreender O trovão do poder de Deus Aleluia Então você Meu amado irmão Minha amada irmã Você tem esse poder de Deus Ao seu favor Aleluia Quando você diz Eu sou crente Eu sou cristã Sou cristão Creio em Deus Deus é meu pai Você está dizendo Eu tenho um pai Aleluia Que pode todas as coisas Verdade Você assume a filiação E Deus assume a paternidade Ele diz Chegue-se a mim E eu chegarei a vós Aleluia Buscar-me eis E me achareis Quando me buscares De todo o teu coração Verdade Ele está dizendo assim Eu preciso que você decida Caminhar comigo Para que eu possa Agir na sua vida Aleluia Hoje Deus está nos chamando Para essa caminhada Essa caminhada com Ele Segundo a Coríntios Capítulo 13 Versículo 4 Pois na verdade Foi crucificado em fraqueza Mas vive pelo poder de Deus Da mesma forma Somos fracos nele Mas pelo poder de Deus Viveremos com Ele Para servir vocês Aleluia Deus Ele torna o fraco forte E como diz a palavra de Deus Em 2 Coríntios também Capítulo 11 O poder de Deus Se aperfeiçoa na nossa fraqueza Quando é que o poder de Deus Se aperfeiçoa É quando eu digo para Deus Senhor eu não posso Mas tu podes Aleluia Senhor eu não tenho Mas tu tens Senhor glória Senhor resolve Senhor faz Aleluia Olha aqui A palavra de Deus Falando para nós No Salmo 79 No versículo 11 Chegue a tua presença Ao gemelho dos prisioneiros Pela força do teu braço Preserva o condenado A morte Esse preserva É salva Aleluia Não deixa morrer O poder de Deus Que não deixa morrer Tenho certeza Que esta mensagem Ela vai de encontro A corações Que passaram Já pelo vale Da sombra da morte Corações que conhecem De perto Este vale Aleluia Eu já passei Eu sei que muitos Que estão me ouvindo Já passaram Pelo vale da sombra Da morte E a mão poderosa De Deus Nos sustentou Nos tirou Aleluia Nos ergueu E nos colocou Novamente para caminhar Só ele A mensagem dessa manhã É para dizer para você Não desista De acreditar em Deus Não desista De ver nesse Deus Aquele que tem o poder Aleluia Para solucionar Todos os seus problemas Aquele que tem o poder Para lhe socorrer É verdade Não abra mão de Deus Não deixe Deus Sair da sua vida Não Deus vai embora Da minha vida Quando eu o desprezo Ele fica só olhando Dizendo Eu quero ajudar Mas Estou do teu lado Só esperando Você não quer Aleluia Eu queria estender minha mão Queria te socorrer Tem muita gente Sofrendo nessa situação Pessoas que poderiam Estar contando Com o poder de Deus Mas que não contam Porque simplesmente Ignoraram Deus Passam pela dificuldade Olha para Para os políticos Olha para Para os doutores Olha para todo mundo Mas não se volta Para Deus Eu já disse aqui Aleluia Buscar-me eis E me achareis Jiremias Quando me buscares De todo teu coração Porque a busca Para Deus Ainda tem a grande vantagem De você não precisar Marcar hora Nem local Você falar com Deus A hora que você quiser Já pensou? Um Deus grande E poderoso Como o nosso Deus Aleluia Deixar a agenda dele Disponível Pela sua onisciência Onipresença E dizer Meu filho A hora que você quiser Não precisa agendar Nem muito menos Pagar né É não Quantas vezes você diz Eu fui falar com fulano Levei uma chave De cadeira Chá de cadeira Levei um chá de cadeira De não sei quantas horas Não é assim? É verdade Mas o nosso Deus Ele é um Deus Que pode todas as coisas Aleluia Por isso eu quero Chamar você agora Para nós orarmos E nessa oração Nós vamos exatamente Clamar ao nosso Deus Aleluia Aquele que tem o poder De resolver todas as coisas Verdade Então igreja amada do Senhor Vamos orar Nessa oração Nós vamos dizer para Deus Pai Nós sabemos que na tua presença Nós somos como crianças Aleluia Porque os teus olhos Nos veem assim Como filhos e filhas Indefesos Que precisam do teu amor Do teu carinho Que precisam dos teus cuidados Sim, meu Pai Precisamos de ti Paisinho querido Deus amado O nosso pedido agora, Pai É para que a tua mão protetora A tua mão forte A tua destra de justiça Esteja estendida Para nos amparar Aleluia Paisinho querido Nós queremos começar Orando, Pai Pelas famílias Que nos acompanham Pelos teus filhos e filhas Que conhecem o teu poder Para que eles vivam Na prática O teu poder Na vida de cada um deles Sim, meu Pai Sim, meu Pai Sim, meu Paizinho Abençoa teus filhos e filhas Faz assim, meu Pai Senhor, nós queremos pedir Pela proteção Dos nossos filhos Netos Sim, meu Pai Em concordância, meu Pai Noras e genros Pela proteção Dos nossos pais Dos nossos irmãos Das nossas ovelhinhas É, Papai Pela proteção Aos nossos pastores Obreiros da casa do Senhor Irmãos que congregam Na pão da vida Irmãos que são pão da vida A distância Nós clamamos pedindo Deus guarda, Senhor Livra, Senhor De todo perigo De toda maldade De toda enfermidade Pai, o nosso clamor É para pedir ao Senhor Que guarde o teu povo Que livre o teu povo Que dê ao teu povo A vitória, Senhor Em todas as áreas da vida Pai, que nunca falte O teu pão O teu sustento Na mesa das famílias Senhor, tu és um Deus Misericordioso Olha para as famílias Que estão passando necessidade Olha, Senhor Para aquelas criancinhas Que estão me ligando Pão nas ruas Senhor, olha, Senhor Para a América Latina Para a África Para os países, Senhor Onde as crianças Estão nas latas de lixo Senhor, buscando pãozinho Para escapar Deus, tu és o Deus Que pode todas as coisas A tua palavra diz Que tu és o Deus Da provisão Da providência E nós queremos pedir Que esses pequeninos Sejam amparados Pelo teu amor Amparados, Deus Pela tua misericórdia Que não haja medo Em seus rostos Em seus corações Que haja moradia Digno, Senhor Que haja, Pai querido O amparo Que vem do céu Pai Senhor, Pai Coloca o pão O sustento Na mesa dos teus Filhos e filhas Daqueles que te servem Com tanto amor Daqueles que sabem, Deus Que só o Senhor É Deus que supre É Deus que cuida É Deus que abençoa É Deus que vê O nosso sofrimento Nós queremos agradecer, Pai Sim, Senhor Obrigado, Senhor Agradecer pelo pão Que o Senhor coloca Em nossa mesa Nós queremos agradecer Pela vestimenta Senhor, pela noite De repouso De tranquilidade Sim, Pai Queremos agradecer Porque o Senhor Tem nos protegido, Deus Do frio Da tempestade Porque o Senhor Tem, Deus Amparado teus filhos E filhas Em todos os momentos Da vida Guarda o teu povo Tuas filhinhas, Pai Protege elas Sim, Pai Guardadas debaixo Do teu santo poder Oh, Jesus Olha para a terra Olha para nós Com olhar de misericórdia Nos ensina, Pai A vivermos a tua presença O teu poder em nossas vidas Sim, Pai Coloca, Deus, o pão Na mesa das famílias Coloca, Deus, o sustento Na mesa Que a família esteja unida Orando Buscando a tua presença Louvando o teu nome Sim, que as crianças Estejam felizes Guardadas Protegidas Na sua inocência No seu amor Sim, Pai Porque tudo, Deus É para a glória Do teu santo nome Abençoa, Deus Em nome de Jesus A este país Chamado Brasil É, Pai A todos os países Do mundo A todos os governantes Do mundo Que eles possam Conhecer ao Senhor A tua palavra diz Que feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Ensina-nos a ensinar As criancinhas A orar Sim, Pai Mostra o caminho A viver, Deus A tua bondade Nos abençoa, Pai Em nome de Jesus Cristo Amém Amém, paizinho querido Deus amado Amém Glória a Deus Glória a Deus Ensina a criança O caminho que ela deve andar E quando crescer Não se desviará a Deus Palavra de Deus Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Abraço carinhoso Beijo no coração Inscreva-se aqui no canal Compartilhe esta oração Esta mensagem Coraçãozinho amor É sim Cheio do amor de Deus Cheio do amor de Deus Por cada um de vocês Por cada um de vocês Um abraço Cheio do Espírito Santo Fica na paz do Senhor Deus abençoe O Espírito Santo